Depois de tanto tempo acordado Tá cansado de tanto sofrer Nesta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo, me estendeu a mão Se atirou em meus braços E me deixou com emoção Matando a paixão recolhida No delírio de felicidade No soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minha lágrima molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Para você Matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Com soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minha lágrima molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Vai no acerto A galera da FITU Escreve meu canal aí Saúde da saudade Lá no YouTube Lá e deixa o like Valeu